Mais um molho, gente, que maravilhoso. Você viu como é que fica bonito o tomate? Já fica um molho, ó. Que delícia, galera. Ele já fica bem molho. Olha isso. Olha a fubacinha. Agora vai pôr qual, Bela? Vou pôr o ervas finas. O ervas finas, né? E eu vou pôr uma passata, pra ele ficar bem vermelho. Gente, ele vai pôr essa passata aqui, a passata rústica. Também é maravilhosa. Aqui é a passata. Seu cheiro aqui tá bom, hein? Nossa, o cheiro tá maravilhoso. Vamos ver se o meu molho vai ficar tão bom com o seu. Ah, vai ficar melhor. Ó. Vai ficar melhor. Colocou bastante manjericão, ó. Agora só vamos deixar ele ferver, né? Enquanto o macarrão ficar pronto, o sanguinho tá lá. Deixa eu já mexer. Deixa aí, já. Aqui. Aí, ó. Mexendo o macarrão. Olha. Daqui a pouquinho tá pronto também, né? É, tá. Eu vou arrumar mesmo. Olha lá, o Riffo vai buscar suco. Olha lá. Vai buscar suco. Gente, suquinho de laranja. Esse suco é maravilhoso. Maravilhoso. Agora vou colocar no congelador e tomar na taça. Ele invocou agora de tomar na taça. Suco. É isso aí. É gostoso. Nossa, que o olho maravilhoso. Tá maravilhoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.